O Lima é um cara muito direito, muito correto e muito afetivo. E também, porque eu apareço mais porque eu estou na linha de frente. Estou no editor. Mas, de qualquer forma, o Lima é um cara que está na história da editoria brasileira, na história da cultura brasileira, como o cara que implantou, talvez, eu acho que a maior logística já criada nesse país, de venda de livro, que foi os pockets da LPM. Que do Iapoque ao Chuí, literalmente, nós chegamos a ver pockets lá no Cais do Veropezo, em Belém do Pará, nos lugares mais ermos desse país. E isso foi feito pelo Lima. Nesses 44 anos, vocês passaram por fases, diversas fases, desde que o livro era, ah, a feira do livro era grande momento, o livro é... E até o momento que o livro foi perdendo em determinado momento, ah, todo mundo dizia assim, não, agora vai acabar o livro. E aí, vocês tiveram a crise de 93, 92, que vocês... Tu me deste uma entrevista... Várias crises. Não, mas teve uma que tu me deste uma entrevista, que vocês tentaram vender a editora por um real e ninguém quis comprar. Ninguém quis comprar. E aí, a necessidade é a mãe da criatividade, dizem. E, naquele momento, vocês tomaram a decisão de tentar o pocket. Foi a grande saída. Agora, um detalhe dentro disso aí, o que me impressiona muito, é que o livro... Quantas vezes foi anunciado o fim do livro? Que o livro agora acabou, tal, esse negócio todo assim. E que o livro é cada vez mais forte, entende? É uma coisa assim que... Eu acho que esse é um fato, assim, dos mais importantes dos últimos tempos. Que o livro se caracteriza como uma coisa muito sólida. As pessoas lêem um livro... O livro é a coisa mais prática que existe. Eu me lembro que o Milor tem uma coisa sobre isso, sensacional, né? Que o livro... O livro não estraga, não falta luz. Não falta luz. Não falta bateria. Não dá curto-circuito. Eu li muito livro, assim. Eu tinha uma média de 60 livros por ano. Até uns cinco anos atrás. E eu comecei a ler com 14 anos, 13, 14 anos. E uns cinco anos atrás, cara, eu cansei, cara. Não sei se é porque eu passava o dia inteiro na internet e tal, por conta profissional, e chega no final do dia e eu estava com a cabeça desse tamanho. E a minha hora de leitura sempre foi uma hora, uma hora e meia antes de dormir. A casa em silêncio, eu ia ler. E aí eu disse, ah, cara, uma coisa, eu vou dar esses meus livros aí, que eu vou fazer uma seleção dos 100 melhores, o resto eu vou doar. E aí eu disse, ah, mas não se deve tomar uma decisão dessa tão importante assim no... Depois de... Não, é, sem pensar melhor. Aí eu disse, não, deixa ali, não está incomodando. Passou-se um tempo e eu disse, não, que bom que eu não fiz isso. E eu voltei, só que eu passei uns três ou quatro anos comprando, lendo uma dúzia, um por mês. E agora, aí eu fui melhorando, fui melhorando a minha média, mas não cheguei nos 60 ainda, não voltei aos 60. E eu tenho lá pilhas e pilhas que eu vou comprando, eu vou ganhando, eu vou... E eu não consegui ler ainda. É porque a gente tem menos tempo, Iva? É porque as pessoas têm menos tempo? É porque nós dividimos nossa atenção com mais devices agora? É uma palavra que eles gostam de dizer. Devices? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma experiência, eu estou fazendo doutorado agora na profissão, na medida em que eu tenho, desde o dia 25 de março, uma livraria, ali no Muinhos de Vento. Sim. A pocket store. Do lado do cavalo ali. Isso, exatamente. Entre o cavalo e o bairro. Entre o picolino e o... Entre o picolino e o... É. E, olha, tu sabe que é uma experiência, assim, fascinante, sabe? Porque a gente vê o seguinte, é impressionante como as pessoas querem ler e como a imprensa cultural está em dívida, falha e incompetente para poder suprir de informação esse... Mas não tem mais crítica literária, não existe mais crítica literária. Porque eu vejo, assim, as pessoas entram na livraria e aí, quando eu estou lá ou quando está, enfim, tem as duas pessoas que trabalham lá e tal, elas ficam, assim, sedentas de uma indicação. Indicação. Impressionante. Então, tu vê o seguinte, que um jornal que deveria ter uma... Uma sessão de... Uma sessão de informação, de sinopses, enfim, de resenhas e tal, é muito pequeno, é muito pouco, é tudo... Enfim, o que eu vejo, o que eu vejo, assim, com grande intensidade é o seguinte, em primeiro lugar, o livro está firme e forte, as pessoas querem ler e os bons livros vendem. Nós estávamos falando agora do Sapiens, não é? É. Quantos milhões... 700 mil livros. 700 mil livros? Não, no mundo inteiro, milhões e milhões. Milhões, né? O teu livro mais vendido foi o do Woody Allen? Não, acho que o livro mais vendido da história da LPM, venda de varejo, é o El Sapiens. É o Sapiens. Esse número é um número impressionante para o Brasil. 700 mil livros em três anos. E o Woody Allen, toda a vida, vendeu 400 mil? Não, o Woody Allen vendeu na época lá, quando a gente... Quando ele ganhou aqueles oito Oscars e a gente estava... Tinha publicado, assim, por uma indicação... Essa história que eu quero que tu conte melhor, como é que... Tu nem sabia quem era o Woody Allen, fosse numa feira lá e te indicaram... Tem um cara aí que estava... Não, o Luiz Fernando, velhíssimo, me disse, olha, tem um cara legal aí que está fazendo uns filmes diferentes e tal, e ele escreve na New Yorker e tal, que é o Woody Allen. Aí eu fui para Frankfurt pela primeira vez... Na feira de livros. Com 30 e poucos anos, Roberto Rietti Corrêa, que trabalhava com o Carlos da Serda na Nova Fronteira e era amigo do Pai do Lima. Te lembra do Rietti? Sim, sim, grande figura. E o Rietti estava lá e a Nova Fronteira era uma grande editora. Aí eu falei para o Rietti, eu tinha 20 e poucos anos, imagina... Um guri ali no meio daquele troço, que naquela época, a feira de Frankfurt, eram grandes figuras do livro e tal, né? Aí o... Foi lá que o... O Rietti... Aí o Rietti chegou para mim e disse, tu tem alguma... Eu disse, pô, Rietti, o Luiz Fernando me falou aí do... Do tal de Woody Allen e tal, que é um cara que está começando a... Tem uns livros e tal. Ele disse, peraí um pouquinho. Aí ele falou com o cara e disse assim, eu sei quem é o agente. Vou te apresentar para o cara. Aí me apresentou para o cara. Aí o cara achou engraçado até... O cara diz assim que vai ser funny, que o Woody Allen ia achar engraçado fazer o livro dele no Brasil, imagina, naquela época. Em 1978. E aí... 41 anos. Aí era... Chamava-se Getting Even. E aí a gente... Eu cheguei no Brasil, o Carlos, que era muito meu amigo, o pintor e tal, lá no Rio de Janeiro, chegou e me disse, olha, o cara para traduzir esse livro é um cara chamado Rui Castro. Porra! Que é um cara que está aí e tal, está começando o jornal do Brasil e tal, mas sabe muito inglês e gosta desses americanos modernos e tal. Ele vai gostar. Eu fui na casa do Rui Castro e bati na porta. Ah, pois é, o Carlos e tal. Naquela época a gente batia na porta. É. Aí ele, ah, tá, tu é gaúcho e tudo isso. Aí ele disse assim, olha, o único escritor gaúcho que eu respeito é o Moacirio Escríbrio. Nunca me esqueci disso. Aí o Rui traduziu o livro. A gente fez o livro. O Edgar Vasco fez uma capa linda, que era uma caricatura do Woody Allen, feita a bico de pena, assim, maravilhosa. E, tá, a gente lançou o livro. Dois mil, três mil livros e tal. E aí, dois meses depois, sai o Oscar. E ele ganhou o Oscar. E ele ganhou oito Oscars. O Manhattan? O One Hall. Ah! O One Hall. Noivo Nervoso. Noivo Nervoso. Noivo Nervoso. Noivo Nervoso. Noivo Nervoso, cara. Bom, aí explodiu. Foi para o primeiro lugar na Veja. O que a Veja era... Vendia um milhão de exemplares na época, né? Então, foi. O livro aí explodiu. A gente vendeu muito desse livro. Muito desse livro. O que está conosco aqui é Alexandre de Oliveira, o Xande, o Evandro Mati, o Evandro Dávila, o André Rodrigues Vargas, o Paulo Pruss, o Marcelo Salsando. O André está dizendo assim, Pedro Lousada Balaústria envia um abraço desde o céu. Depois nós vamos falar sobre o Pedro Balaústria. Cândido da Chagas, o Francis Marcio Veiga, o Viviane Costa, o Ruth Matos, o Alexandre Silveira, o Flávio Difini, do GNC, o Foguinho, Grum, fotógrafo, o Saga Borges, André Rush, o Carlos Henrique Esquivel Bastinhos, o Lianol, o Lucio Ângela, Rosângela Alves, o Jomar Pereira, o Roscoi, nosso cônsul lá na Praia Vermelha, no Rio, a Márcia de Azevedo Bastian, a Cláudia Filber Alves, filha do Zé Maurício, Pires Alves, Caio Prastes, o Aldri Fur, o Carlos Villaroy, o Silvio Moreira, o João Nilson Júnior, o Luciano Scano. Compartilha aí com a live, com os teus amigos na tua rede aí pra gente, a nossa audiência aumentar. Vocês vêm de uma família de políticos, o bisavô de vocês foi o grande, talvez o maior senador que o Rio Grande do Sul já tenha tido, o senador José Gomes. E tu é Ivan Gomes, né? E ele é José Gomes. José Antônio Gomes. Todos somos Luan Gomes. Mas aí é uma coincidência. A mãe, a nossa mãe é Gomes. Mas o José Gomes Pinheiro Machado, o grande Pinheiro Machado, que em determinado momento foi considerado o cargo maior, tinha até como era o título que ele tinha. Contestável. Condestável. Condestável. Condestável era o maior título militar, né? E ele criou o Partido Republicano Conservador, que na época era uma oposição, assim, a ideia da monarquia, o Partido Republicano. E o pai de vocês foi comunista. Vocês foram do PCdoB, do Partidão, né? Não do AB. Não, PCdoB. PCdoB. PCdoB já é a linha da Albânia. É, exato. Mas isso foi como uma ideia geral. Nunca chegou a ser uma ideia de militância partidária, assim, de buscar o mandato. Vocês já concorreram a alguma coisa, né? Não. Só a presidente de turma. Uma vez que eu ganhei... Não, ele foi presidente do diretor acadêmico da Faculdade de Arquitetura. Exatamente. Foi uma grande votação. É. Não, só para... Foi interessante falar na figura do senador. O senador foi uma figura, assim, única no Brasil. E eu fiz recentemente um livro aí que foi publicado... O senador acaba de morrer. O senador acaba de morrer. Que ele foi assassinado, né? E foi um homem, assim, à frente do seu tempo. Eu depois pesquisei muito para fazer a biografia dele, né? Que eu não... Na verdade, é quase impossível fazer uma biografia realmente de uma pessoa de dois séculos, que tem um século e meio, no mínimo, de diferença. E eu procurei juntar, assim, coisas e a... Juntar várias coisas que tinham sido escritas sobre ele, né? Porque ele era uma figura muito polêmica, né? Porque ele tinha, assim, uma retidão. Ele lutou na Guerra do Paraguai, por exemplo. Lutou na Guerra do Paraguai. Ele foi um dos voluntários da pátria. Ele foi um voluntário da pátria com 15 anos. Ele fugiu de casa, praticamente. Para se alistar. E falsificou a... Falsificou, não. Declarou. Ele tinha que declarar que era maior de 18 anos. Ele declarou que tinha... E foi para a Guerra do Paraguai. E foi para a Guerra do Paraguai. E aí aconteceu a seguinte coincidência. O pai dele, que era um homem muito relacionado e tal, e, inclusive, tinha um cargo junto ao exército, que era de apoio aos soldados e tal, brasileiros. Então, eles estavam percorrendo uma... Mas ele não tinha a menor ideia. Ele achava que o José Gomes, como ele chamava o filho, estava na escola, lá no Rio de Janeiro, recebendo a mensada que ele mandava e tal. Ele era um fazendeiro muito rico. E ele estava percorrendo assim. E aí um cara que tinha recebido ele lá no acampamento, disse, olha, tem um rapaz aí do Rio de Janeiro, que estava muito... Esteve em combate, foi ferido, mas está muito... Aí ele disse, ah, eu até gostaria de conhecer. Ah, então, vou... Buscaram... E aí ele disse assim, meu filho! Se abraçou e tal. E daí... Mas o senador Pierre Machado lutou também na Guerra da Negola, na Revolução da Negola, em 1893, contra o Gumercino Saraiva. Contra o Gumercino Saraiva. E ele disse, sim, tinha essa... Feso. Foi onde o Gumercino Saraiva morreu. Sim, e a cabeça do Gumercino, que trouxeram para o Júnior de Castilho. Pois é, aí... Cadê a cabeça do Gumercino? Tem uma história de que a cabeça do Gumercino está onde... Ali na... A delegacia da cidade era do lado do Sevigny, na descida da Marichal Floreno, eu acho. Agora, tu sabe que nesse episódio nós não temos nada. Vocês não têm nada a ver com isso. Nós fomos até o... Até o óbito. Até o Adegola. Fomos até o óbito. A Negola não tem nada. Mas o Tapajaga Rusk fez... Fez, fez, um belo filme. A cabeça do Gumercino. Mas em relação ao senador, eu tenho uma... Inclusive está relatado no meu livro, logo no início do livro, que foi o seguinte, como eu realmente conheci o senador, eu participei daquele congresso da Uni em São Paulo. Ibiúna. Ibiúna. Que foram... Fosse preso, inclusive. Preso, fiquei preso lá numa cela com mais... Tinham várias celas, tinham vários estudantes presos. E aí aconteceu o seguinte, tinha uma questão crucial para nós que estávamos presos, que era a questão do interrogatório. Porque tinha uns... A maioria estava ali fazendo uma excursão de férias. Ah, o Congresso da Uni e tal. E tinham aqueles que estavam gravemente comprometidos com organizações políticas e tal. E eu tinha... Os subversivos. É, os subversivos. E eu tinha uma participação muito forte na juventude comunista, no Partido Comunista e na juventude comunista. E nessa condição que eu fui para o Congresso. E aí chega a questão, aquela do interrogatório, entende? Que o interrogatório que é uma coisa, assim, terrível, né? E o cara tem o medo de... Não queria entregar ninguém. E aí surge um momento muito especial, que eu chego lá, tem um cara de 1,90m de altura, por 1m de frente. Um armário. É, um armário que está me... Aí ele começa assim, ah, vamos ver aí o que tem. Ah, vou ver o nome aí e tal. Daqui a pouco ele olha. É, José Antônio Gomes Pinheiro Machado? Aí eu digo, sim. Como quem faz uma confissão, né? Sim. Que vem aí, né? E ele disse assim, Em coincidência, o seu... O que que ele era... O que que o senhor é do falecido senador, José Gomes Pinheiro Machado? Eu digo, não, eu sou... Bisneto. Eu sou bisneto. Na verdade, nós somos sobrinhos bisnetos, né? Porque a nossa bisavó era irmã do senador. E eu, eu digo, senti o vento a favor e aproximei. Eu digo, não, eu sou bisneto do senador. Aí o cara ficou assim, e aí ele disse assim, O seu bisavô salvou a vida da minha avó. Puta, agora... Tá na hora de receber, tem outro troco, né? É uma maracanã. Aí o maracanã veio abaixo. Aí eu fiquei meio assim, perplexo, né? Ele disse assim, porque o meu avô era motorista do seu bisavô. Então, ele, um dia, e através dele, o senador sabia o que o povo pensava, conversava. Todo dia era uma conversa dos dois e tal. E tinha um dia que o cara dirigindo o carro, o meu bisavô dirigindo o carro e os senadores. Mas o que que tá acontecendo? Eu faço as perguntas, você mal responde, mal me cumprimentou hoje. O que que tá acontecendo? Aí o motorista e avô do meu interrogador, ele disse assim, Olha, senador, senhor, me desculpe. É que a minha mulher está morrendo. Como assim? Não, tá lá, eu moro numa vila e tal, não sei o quê, não tem recurso nenhum. Imagina o começo do século que deve ser o recurso. Ele disse, não, não, traga a sua mulher, a sua esposa, que a dona Nianhã, minha esposa, vai cuidar dela. E o meu médico particular vai cuidar. Deixa eu ver só. Então, aí, o cara, o cara esse que tava me interrogando, toda a história da avó dele, né? E aí ele disse assim, mas tem uma série de coisas aqui, depois passa, passa, dizem aqui que o senhor é membro do Partido Comunista, que é sua juventude comunista e tal. Não, absolutamente nunca tive nenhuma. E ele, mas e esse seu encontro aqui com o... Não, eu não fui, eu fui convidado para o encontro, mas não compareci. Não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com isso. E ele, aí me passou o negócio tudo da tilografado, leia, e se tiver de acordo, assine. Aí eu li tudo aquilo. Se liberar. Dois dias depois eu fui solto. Pelo senador. Olha como a história é irônica, né? O filho... O descendente do... Sobrinho Bisneto. Não, mas o descendente do motorista de ônibus, que era do proletário. Era proletário, não. Virou ao gosto da ditadura. E o filho do senador, que era conservador, virou comunista. Em última análise, Júlio, a gente sempre andou meio enrolado com a polícia. Essa é a verdade. Por bons motivos. Mas o senador foi morto, uma facada pelas costas, no hotel dos estrangeiros, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Exatamente. E até hoje ninguém sabe quem é que pagou pro cara matar o senador? Não tá. Simplesmente não sabe. E o assassino... Tu sabe que tem uma história engraçada, até a gente falou sobre isso. Acho que até que tu fala no teu livro. O Milor Fernandes conheceu o assassino. Ah, é? E uma vez o Milor me disse, olha... Manso de Paiva, não. Manso de Paiva. Manso de Paiva. Pelatas. Consta no livro isso aí. Relata. É, é. Que o Milor trabalhava no Cruzeiro, nos auros-tempos dos diários associados. Na Revista Cruzeiro. É, na Revista Cruzeiro. E ele passou 30 anos preso, né? E ele, quando foi solto, ele ia lá pro Cruzeiro e ficava sentado ali na frente, querendo vender a história. Diz o Milor que teve contato com ele. O Milor era muito jovem, né? E ele disse que a ideia que passava era de um cara assim, débil mental. Completamente. Quase um Adélio. Quase um Adélio hoje. Exatamente. Mas o Paiva disse que houve uma premonição do senador, um mês antes de uma entrevista que ele deu para o João do Rio, ele disse, olha, eu vou morrer... E aí ele dizia muito isso. É. Assassinado, sei lá. E ele, o senador, era um cara muito além da sua época. Um exemplo, falasse no João do Rio, o João do Rio, por exemplo, era um homossexual, e era tido como um... Ele era um... Pária. Um pária. E o senador viu, lendo as coisas que ele escrevia, ele fazia uma crônica para um jornal, e ficou amigo dele, e ajudava, e simplesmente dizia, olha, cada um faz o que quer com a sua vida. Imagina, naquele tempo ele tinha um tipo de pensamento assim. E tem uma outra história também dentro dessa linha de raciocínio, que eu vi, por acaso, o Martinho da Vila contando numa entrevista, na Globo News, eu acho, que eu não me lembro qual era um velho sambista, não sei se era candeio, o candeio acho que já era mais recente, mas um desses sambistas conhecidos... Porque na época deles, sabe o começo... Essa época é de 1915, foi morto em 1915. O samba era perseguido pela polícia. Também era coisa de malandro. Era coisa de malandro, marginal e tal. E aí o senador estava recebendo o pessoal da França, o embaixador da França. É, o embaixador da França. E aí falou com esse famoso sambista, que eu não me lembro quem era agora, se é o candeio ou se é outro, que eu perdi. Mas enfim, falou e disse, olha, reúne um pessoal aí e vão lá no Morro da Graça, que era o casarão lá que ele morava no Rio de Janeiro, que era nas Laranjeiras, eu acho. Isso, Laranjeiras. E vão fazer uma apresentação para o pessoal da França e tal. Eu quero, mas pega os caras... Raios. Aí, tal, ele foi lá, preparou tudo para os caras e tal. E os caras não apareciam. E aí o senador disse, pô, desculpa, mas o pessoal não apareceu, pediu desculpa lá. Aí passou o tempo, um dia ele está saindo do Senado ali, encontrou o tal famoso sambista. Cai aí, meu. Pô, na verdade, me deixaram empenhado lá, então, isso, ah, senador, o senhor nem sabe. Nós estávamos subindo o Morro da Graça, veio a polícia, nos prendeu. E aí não deu para chegar, e a gente falou, e eles não acreditavam. Eles nos chamaram de vagabundo, mentiroso e tal, isso o Martinho da Vila contando. Aí disse que o senador disse, tu tá com o teu pandeiro aí? Tô, pegou a caneta e escreveu... Autorização. Autorização. Não, não, para o fulano e tal, um grande abraço do seu amigo, senador Pinheiro Machado. Existe esse pandeiro? Cadê esse pandeiro? Onde está esse pandeiro? Pois é, contado pelo... Estão conosco ainda o Alceu Moreira, o João Nilson Júnior, o Luiz Cruz, que manda um abraço. Luiz Cruz diz assim, é um grande abraço para o meu amigo José Antônio, Luizão, Luizão. É o Luizão, grande Luizão. O Jorge Berger dizendo que esse programa está cada dia melhor, parabéns a todos. Está conosco também o Vitor Bertini, que também lançou o livro agora. Vitor Bertini, é. Lançou o livro na feira do livro. O Marcos Doval, a Verônica de Moraes, a Cláudia Horb, Cláudia Horb lá do Plaza São Rafael, o Fernando Martins, o Raul Ferreira, o grande homem de televisão, a Dona Ieda Alessa, o Migo Bassim, professor de jornalismo, a Dona Ieda Alessa Correia Alessa, a Fernanda Bess, a Sandra Castro, a Dona Ieda mandando um abraço, o Sérgio Yosti, da Revista Expansão. Eu vou ler aqui. Vamos ler primeiro aqui, Braulberg. Eu vou ler aqui, mas ele diz assim, comunista é tudo frouxo mesmo, e aí não entregou os amigos. Nada, pessoal, até sou fã deste cargo. Pergunto para ele, para o anônimo, se ele continua comunista. Ah, o comunismo pode ser entendido como um ideal, uma coisa a ser perseguida, não necessariamente uma práxis. Não renuncio a nenhuma das minhas convicções de vida a favor da igualdade das pessoas, a favor da dignidade humana, enfim, todas essas causas. Mesmo depois de Stalin, porque depois eu tenho a crítica de Stalin, aí houve uma... Ah, é. O camarada Stalin. Vovô Stalin. Vovô Stalin. São Borja na audiência. Um abraço a todos, o Migo Bassim, o Clóvis Jardim, o Sam Lopes. Compartilha aí com os teus amigos, faz ali, compartilhar na live do Facebook. Estão conosco, então, nessa tarde de segunda, de quinta-feira, dia 5 de dezembro, o ano se passou muito rápido. O José Antônio Piero, José Antônio Gomes Piero Machado, Ivan Gomes Piero Machado. Tem algum outro nome ou só Ivan? Não, por exemplo. Meu nome não está completo. Não, José Antônio Gomes Piero. Tem mais um? Mas é quase um título nobiliar. Eu vou te entregar a minha carteira aqui e tu vai... Se não, eu vou... José Antônio Anônimos Gomes Piero Machado. Mas é brincadeira, ele botou Anônimos Gomes. José Antônio Anônimos Gomes Piero Machado. O Anônimos Gomes é de um livro teu. Sim. Que tu lançaste em, acho que quem? É. 82? É, por aí. Mas diz que o Anônimos Gomes não cozinhava? O Anônimos Gomes do livro? O Anônimos Gomes é uma fraude. É, é uma fraude. Não, não, mas o Anônimos Gomes, ele aprendeu a cozinhar. Com esses 20 anos, ele aprendeu a cozinhar. E já tem no ar, na televisão, 25 anos de vigência. Eu estive primeiro... Tu sabe que eu já fiz algumas das tuas receitas, mas a que a minha mulher mais gostou, porque a prática para cacete é aquele tal da costela no envelope. Tu bota tudo lá para dentro, grampia e joga no... É, mas os caras dizem, mas isso é uma barbada. Até chegar... Tem costela há 200 anos, nunca ninguém teve essa... É uma barbada aquilo. Só tem que cuidar o tempo. Se ficar muito tempo, ela seca. É um mistério. E aí, isso aí é uma receita que foi inventada por um querido amigo meu falecido, desembargador Flávio Rostirola, de Brasília, que eu faço essa homenagem. Entre outras coisas geniais, ele criou essa. Mas o Ivan falou em fraude ali, mas tu é também protagonista de uma grande fraude, uma grande fake news na imprensa do Rio Grande do Sul, que foi a criação do Grupo Ivanho. O Ivan também não. O Ivan também não, mas inicialmente tu, o Rogério Mendels e o Roberto Appel. Roberto Appel. Grupo Ivanho. Por que eu confesso que eu sou uma fraude? De repente. De repente. Não, mas vocês são... Como é que é? Os pioneiros da fake news. É, foi uma fake news. E não tinha tia do Zap Zap na época. Não, não. Como é que é? Conta aí, como observador. Protagonista. Protagonista. Não, o negócio é o seguinte. Eu sou, como é que se diz, figurante. Figurante. Tudo começou da seguinte maneira. O Internacional tinha sido campeão estadual e vinha chegando a... Ia chegando de pelotas, de ônibus. Pé dos tempos em que o Inter ganhava gauchão. Exatamente. Estava chegando e tal e eu fiquei encarregado de fazer a chegada do Inter. Só que, por um detalhe, um acidente de percurso, sei lá, quando eu cheguei no aeroporto ali, já tinha passado a caravana. É grebista, não é? Chegou atrasado. E tinha um velhinho sentado ali. Eu digo, um velhinho que deve ser da minha idade hoje. Mais novo que tu. E estava sentado ali e eu fui conversar com ele. Diz, pai, tal, sou repórter e tal, o senhor vai me dar uma mão aí e tal. Como é que foi a chegada do Inter? Aí ele me contou, ah, não, vinha o fulano e tal, e ele me deu uma vívida descrição da chegada do Inter. E aí eu sentei, mas eu digo, pô, mas eu não vou fazer isso como se eu estivesse vindo. Eu vou fazer, eu vou contar exatamente o que aconteceu. Eu só não contei, eu só não vou contar que eu cheguei atrasado. Então, inventei um nome lá, velhinho e tal. Ah, não, era aí surgiu o Balaustre. O senhor João Balaustre e tal. Pedro Lozada. Não, o Balaustre. O Balaustre. E chegou e tal, toda a narração. No outro dia sai a matéria e tal, pô, legal, matéria, 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 como é que é, matéria de ambiente, vô e tal. E aí nós começamos a, ele começou a aparecer o Pedro Lozada Balaustre. Pedro Lozada Balaustre. Volta e meia, tinha um negócio, uma recepção, e na recepção chegou o ministro da Guerra, o fulano de tal, o doutor Rui e tal, e o comendador Pedro Lozada Balaustre. Mas é só de sacanagem, né? Sim, começou a aparecer de sacanagem. Mas quem começou a escrever isso? Tu, o Rogério? Eu, o Águia e o Rogério. Ele era uma figura, aquelas figuras do cinema, assim, que daqui a pouco, como é que o Tarantino, que aparece, faz uma pontinha lá nos filmes dele, né? Então, em tudo que é coisa, começou a aparecer aquele... O comendador. O comendador. Foi habituando o pessoal com a ideia de que existia um comendador. Aí, havia uma rivalidade muito grande entre o pessoal, nós que trabalhávamos no Estadão, e o pessoal da Abril. Então, o que os caras da Abril fizeram? Tu já tinha passado o Pauletti. O Gilberto Pauletti, que trabalhava lá. O Tote, Paulo Tote. Então, eles fizeram um convite para enterro. Quando o Pedro Lozada, a pessoa ficasse em uma grande coisa, né? Assinava matérias. É, assinava matérias e tudo e tal. Aí, eles publicaram um convite para enterro. Puta, mataram o Pedro Lozada. Tarará, tarará. Do grupo Iguané. E aí, fomos... Nós estamos lá na redação do Estadão. Do Estadão. Do Estadão. Da sucursal. E aí, o velho Lima, que era um velho Lima. Grande figura. Uma grande figura. Mário de Almeida Lima, pai do meu sócio, Paulo de Almeida Lima. Grandes intelectuais. E dono da Livraria Lima. Na Borges, antiga Livraria Lima. Maravilhosa Livraria Lima. E aí, eu achava muito engraçada essa coisa toda da nossa brincadeira. Assim, não se metia, mas... Aí, disse, pô, senhor Mário, nós temos um problema terrível. Acabaram com o nosso... Mataram o... Como acabaram? Como assim acabaram? Ele era impositivo. Mas um industrial da dimensão que vocês criaram tem a sua descendência. Ele não tem filhos? Um júnior? Ah, aí o velho Lima... O velho Lima... E ele escreveu. Aí ele escreveu. E ele escreveu. Começava assim, uma nota que nós publicamos... Eu li, esses dias me passavam a nota. Passamento do doutor... Os homens passam... Começava assim, os homens passam, mas as instituições... Foi o Comunicado à Praça. Comunicado à Praça. E aí nós... Não, mas aí é o seguinte, os anúncios eram publicados pela agência do... O Lima e eu... Ciclo 5, a agência que o Lima e o... Não existia. O Ivan... Antes da LPM. Eles pagavam para sair os anúncios? Exatamente. É. Não, mas essa aí, o Tonho Caldas... Quando nós fomos para publicar, eu digo, não, nós temos que ser leal. Aí eu falei para o Tonho. O Tonho Caldas é o Francisco do Antônio Caldas. Aí o Tonho chegou a... Filho do Dono. Filho do Breno. Aí rubricou o negócio. Não, vocês podem ir ali no anúncio, na caixa aqui. Só entregue ali que vai sair o anúncio. Página 3 da Folha da Tarde. Pá! Bom, aí tinha mais um... E tinha mais um complicador também, depois quando deu o rolo, que era o... Que o descendente do Lozada Balaústria era menor de idade. Ah, é. E tinha um tutor. E o tutor era o... Era o do... Não sei o quê. O Aspeciro Umbrella. O Aspeciro Umbrella. Sim, o Umbrella. Que era uma paródia... Eu acho que era a pluma, sei lá. É a pluma que tinha um guarda-chuva. É uma sacanagem qualquer que o Veio Lima fez. Que ninguém entendeu, mas a gente fez. E saiu isso. Não, e saia que era o... Ah, agora, por que é importantíssimo isso que eu vou lembrar? Porque no texto do Lima, do Velho Lima, estava assim. A partir de hoje passa a comandar o grupo da... O grupo Ivanhoé. Pedro Lozada Balaústria. E seu tutor, o comendador Aspeciro Umbrella. Que sacanagem. Porque tinha também Aspeciro. Tinha, tinha Aspeciro. E Umbrella era o guarda-chuva da pluma. Então foi um troço assim. Quando estudou o ano inteiro. Até que foi desmascarado. Foi desmascarado. O começo da... Quando começou a cair foi quando um deputado, para puxar o saco, quis fazer um voto de louvor lá na Câmara. Que tinha sido preso aqui na Assembleia Legislativa. O pessoal da área de Mussum lá. Um deputado que era... O Fortes Livres de Mussum. Ele era de Mussum, o Pedro Lozada. Sim, por causa... O Rogério já tinha feito um negócio com o Fortes Livres de Mussum. Ele era de Mussum. E a gente tinha o comando das empresas, que era Ivan Odata, Ivan Tum, que era caça de atum por meios eletrônicos. Captura do atum por meios eletrônicos. Em pescar atum. Em pescar atum por meios eletrônicos. Ondas eletromagnéticas. Então tinha... É um homem à frente do Centeno. É um grupo... É uma startup. É uma startup. Tinha seguradora. Bom, e aí... Isso aí... Ah, não. E tinha mais o seguinte. O COI. O COI participou... O COI Lopes de Almeida. Conheci o COI. E o COI fez o seguinte. Tinha um cara que nos sabotava na redação. Eu não vou nem citar o nome, porque é uma bela figura e tal, mas nos sabotava. Queria, talvez... E aí ele dizia... Nós tínhamos que dizer alguma coisa. Como é que nós íamos fazer? E o cara começou a fazer um sério de linhas que atormentavam o grupo Balaustra. Então, nós fizemos o seguinte. O COI escreveu um falso bilhete para ele, perguntando se ele não estava disposto a trabalhar na revista Placar. A revista Placar tinha surgido, assim, com um troço sensacional, assim, né? Espetacular. Tu trabalhaste na Placar? Trabalhei na Placar. Ele foi editor da... Por um ano só, mas foi editor da Playboy. Foi. Pergunta que todo mundo quer saber. Mas tu acompanhava os ensaios, não? Tudo. Eu era um diretor diligente. E o irmão não ia... O que ia fazer? Não ia te visitar? Sobrou nada. Não sobrou nada para ti. Leia o Copdesk. De novo. Tá, e aí? Não, mas aí aconteceu o seguinte. Aí nós tínhamos que dar um troco. Porque esse cara estava nos perturbando e dizia que era tudo mentira. Dizia assim, insinuava e tal, 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 tal. E aí o COI manda uma carta para ele, dizendo assim, estamos impressionados aqui em São Paulo, com seus artigos e tal, 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 na Folha da Tarde, etc, tal. Ah, lembrei. E aí nós vivíamos, o Rogério e o Guap, vivíamos atormentando. Eu pegava o texto dele, pô, você não pode dizer isso aqui, bobagem, o texto. Ele era, claro, um jovem iniciante, né? Bom, aí ele chegava e pegou aquilo ali e passava-se assim, olha aqui, aquele repórter que vocês ficam fazendo emenda nos textos, vou ler uma parte, tarará, tarará, isso na redação toda, todo mundo. Pô, e o COI era tímido, hein? O COI não era de fazer isso. Não, não, o COI só escreveu. Ah, só escreveu. Escreveu e nós passávamos na redação fazendo esse negócio. Até que aí... Foi desmascarado. Foi desmascarado. Mas também, José Antônio, tem um detalhe importante que diz a lenda que essa rusga começou quando lá na sucursal do Estadão, porque naquela época tinha um jargão todo da metrópole pedindo matéria. Por exemplo, fulano de tal, precisamos de uma matéria sobre o vinho no Rio Grande e tal, precisamos de um repórter, fotografia, não sei o que e tal. Isso a metrópole lá mandava pedindo a matéria. E aí fizeram uma... Pra sacanear o pessoal da Abril, mandaram uma pauta, que eu não me lembro qual era o ano, mas mandaram usando os mesmos termos pedindo uma matéria para a sucursal da editora Abril, que seria pra Vejo, pra um dos jornais da Abril. Aí o Gilberto Pauletti, que eu acho que é do Pauletti, que é o chefe da sucursal, foi lá e escalou um repórter e tal para fazer a matéria. Aí fizeram a matéria, mandaram para São Paulo. Aí os caras de São Paulo falaram, vocês enlouqueceram, porque ninguém pediu essa matéria. Aí o Gilberto, como não? Está aqui o Telex, porque era o Telex, está aqui o Telex. Olha o número do Telex, aí viram o que era daqui do Estadão. E aí foi que eles mataram o Pedro Lançado da Manaus. Aí foi a vingança. A vingança foi essa, mataram o Pedro Lançado da Manaus. Estão conosco o Cláudio Duarte, o Claudião Duarte, melhor lateral direito que nós já tivemos, o Inter já teve. Que saudade que tem daquele time. O Migo Bassin dizendo assim, estou aqui ao meu lado com a minha esposa, que também é professor de jornalismo na Unipampa. Adriana Ruschel Duval. Neta do velho Nilo Ruschel. Estamos curtindo esse papo gostoso de vocês. O Alessandro de Lourenço, a Maria Isabel Krieger, Daniel Gabriele Bueno, o Jaime Eduardo Machado. Opa! Opa, qualificada! É, o Flávio Duarte César, o Fábio Guigoite. Fabinho, os doces da dona Carla Maravilhosos. O Fábio Guigoite, que é gerente do Lindóia Shopping. A esposa dele tem uma loja de doces artesanais ali no 5ª Avenida, que é... Lucas Oliveira, o Herbert Steinberg, o Carlos Moraes, o Milton Reinaldo, o Tibério Vargas Ramos, com esse nome aqui, podia ser professor, né? E colunista da prece. Colunista da... Tibério, grande colega. É, Tibério. De colega. Daniela Cristina Mendes Batista, o Marcos Passamani, o Newton Santolini, fotógrafo conosco. Ivan, o primeiro livro, teve uma história interessante. A livro era a revista que vocês lançaram. Que é o Rango, com as charges, com desenhos do Edgar Vazque. O Rango era publicado diariamente pela Folha de São Paulo, pela Folha da Manhã, na Calda Júnior. E era uma violenta crítica ao regime, à ditadura, no caso, né? Mas só era possível porque saía na Calda Júnior. E, por uma questão absolutamente misteriosa, que nunca conseguiu-se entender, o doutor Breno Caldas permitia que publicasse, e nunca fez nenhum tipo de censura. E o Edgar tinha toda a liberdade para fazer o que ele quisesse. E era um sucesso tão grande que, quando a gente acabou com a agência de publicidade, nós decidimos fazer uma editora só para publicar o Rango. Quer dizer, era só isso. A gente não estava... Não tinha essa ideia de... Nada? 44 anos depois... Era para publicar o Rango. Eu estava me formando em arquitetura, o Lima em administração, o Edgar era jornalista, quer dizer, já estava todo mundo, né? Aí a gente fez o livro, e o livro foi o livro mais vendido na fila do livro. E imediatamente começou... E eu trabalhava também na Rádio Continental. Fazia o noticiário lá e tal. De noite, né? O Fernando Westfalen. É, com o Fernando, saudoso Fernando Westfalen. Vulgo judeu. E aí, pô, o dia... A sede da editora, entre aspas, era na cozinha do escritório do meu pai, na Renan Suárez. A gente mandou acarpetar a cozinha, para não ficar... Acarpetar. Botamos um carpete, sim. Na cozinha, cobriu uma pia ali e tal. Mas ficou os azulejos, tudo ali, né? E aí, um belo dia, chega uma... Uma intimação. Intimação comparecer na Polícia Federal. Puta, que bronca. Pô, hoje a gente ri, né? Mas naquela época... Se cagou todo. Aí eu me lembro que o pai e o velho Lima armaram um esquema com o Érico Veríssimo, inclusive, para deixar o Érico ali de meio de plantão, caso eu entrasse e não saísse, né? Porque tinha isso. Tu entrava para... Sim. Sabia se ia sair. Senão ia ficar preso. É, eu me lembro que ele ficava lá do outro lado da rua, lá no centro, no edifício Coliseu, acho, se não me engano. E aí eu fui lá e o cara lá, sentado, com o livro na minha frente, assim. Aí começou a olhar, assim. Isso é uma barbaridade. Mas o quê? É, piada de coronel. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Comunistinha. E eu ali, não, doutor, não é isso e tal. Isso aí, inclusive, isso aí nem é livro. Isso aqui é uma revista. E, na época, era obrigado a ter o registro da censura federal para fazer revista. E, senão, não podia circular. Livro era por conta... Eu risco por conta do editor. Mas a revista tinha que ter, por causa da censura prévia, etc. E eu disse, não, isso aqui vocês não têm nada. Isso aqui é um troço pirata, tia. Isso aqui pode dar até prisão. E eu disse, não, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a ficar, assim. Aí, de repente, assim... Mas não é revista, é livro. Eu digo, mas é livro isso. Não é livro. Porque era meio... Era tudo grampeado. O falecido e querido Alfredo Oliveira, vulgo carioca. Segura que todo mundo conhece. Sim, sim. O carioca imprimiu para nós, que graça. Da fotoletra. Ele tinha uma gráfica ali na Quintino Bocaiúva. Uma gráfica, né? Mas uma gráfica era para fazer publicidade e tal, não para fazer livro. Então, era tudo grampeado à mão e tal. Então, era um negócio realmente feio, assim, do ponto de vista do livro. Hoje chega aí um fanzinho. É, exatamente. Aí o cara... Bom, mas aí o cara dizia, não, porque nós vamos mandar... Isso aí vai dar... Vocês vão ser processados, que não sei o quê, porque nós vamos recolher o livro, nós vamos recolher essa revistinha. Aí eu me lembrei do... Tive uma iluminação, assim, né? Eu digo, senhor, por favor, senhor, olhe aí o prefácio do Érico Velhisto. Aí ele olhou assim. Primeiro que era do Érico Velhisto. Já ficou meio assim, porque o Érico era o Érico, né? Aí ele abriu, assim, e o prefácio abre assim. Recomendo este livro com o maior entusiasmo. Aí deixou o... Aí eu fiquei olhando para ele. Aí ele me olhou assim, disse assim. Mas é revista. Que escapasse, guria. Te manda. E olha aqui, ó. E eu estou de olho em ti, hein? Deve trocar as cuecas. A continuação, rapidamente, assim, é que dez dias depois, o Vladimir Ungaretti e eu... Pô, o Vladimir Ungaretti já está em poste, né? Louco de já estar em poste. Nós fazíamos o... O noticiário de hora em hora da Rádio Continental. Que a gente fazia... Essa história é boa. A gente fazia escuta da Globo do Rio e fazia o noticiário e furava a Guaíba aqui. Sim, nós fazíamos escuta direto, porque a Continental era da Globo, né? E aí um dia teve uma solenidade do Terceiro Exército e nós cometemos o pecado mortal, na época, que era chamar os milicos. Chamar eles milicos. Chamar eles milicos. É, porque os milicos fizeram uma festa, não sei o quê e tal. E aí o que aconteceu? Meia hora depois tiraram o Continental do ar. Tiraram o cristal, pegavam isso. Sequestrava o cristal. O judeu ficou indiquinado, assim. O judeu tá... E aí os guri... Com o perdão dos outros, dos ouvidos e dos espectadores. Seus guri de merda! Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Nós falamos, judeu, desculpa e tal, não sei o quê e tal. Bom, agora o que eu vou dizer lá pra Globo? Era da Globo a Continental, né? E, bom... Então, vindo os caras da Polícia Federal, aí... Puta merda! Porque eles vêm buscar a fita. Porque tinha um... Fita do Dentel. Fita pro Dentel. Que dava bem devagarinho. Que ia pro Dentel. É. Departamento Nacional de Telecomunicações. Eles vêm aqui buscar a fita. Aí... É o mesmo cara do... Aí eu digo... Pô... Tinha um sofá atrás. E eu dei um pulo e me deitei no sofá. Atrás do sofá, assim, né? E aí ficou todo mundo olhando. Ninguém entende. Aí o cara foi lá... Aí pegaram e foram embora. Pô, o que que deu em ti, tia? Tá com medo? Depois eu digo... Não, é que esse cara... Faz uma semana o cara quase me botou em cana lá. Você me vê de novo aqui, pô. O cara me vê de novo. Pô, vem cá, cara. O Bastinho, o Carlos Bastos diz assim... Júlio, pede... Grande Bastos. Pede pra falarem da figura maravilhosa do pai deles. O seu deputado Antônio Ribas Pinheiro Machado Neto. Porra, que nome também. Sua família gosta de nome comprido, né, cara? Olha aqui, ó... Não, poupa o Escrivão. O Bastos é uma figura... Foi o Bastinho. É, o Bastos é uma figura memorável, sabe? Meu pai gostava muito dele. O Nenê Bastos. Gremista, chato. É, gostava muito e... Quer dizer, o nosso pai foi um cara, assim... O teu pai era do PCB, do Partidão, foi deputado constituinte em 1946. Com 21 anos. Com 21 anos. Foi cassado... Cassado. Depois foi cassado em 1964. Cassado várias vezes. É, várias vezes. E aí... Sempre que dois S ou alguma vez com o C. Cidile? Cassado? É, às vezes com o C. Cidile. Às vezes com o C. Cidile. Várias vezes nós vimos ele sair na calada da noite para se esconder aí e tal. Mas, enfim, o pai, ele era um cara assim... Bem cassado. Ele era um cara extremamente... Ele tinha uma capacidade de organizar coisas, criar coisas boas. Por exemplo, essa excursão do Cruzeiro à Europa. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. É, essa história... O Cruzeirinho ia acabar. Em 1953, vai acabar o Cruzeirinho. Porque o segundo time do pessoal de Porto Alegre é a gremista e picologada e é a Cruzeirinho. Tinha aquele estádio maravilhoso lá. Na Colina Melancólica. Na Colina Melancólica. O cemitério João XXIII. E aí o pai foi procurado pelo doutor Ernesto de Primbeck, que era um grande figura. Um empresário da época. Um empresário, um grande empresário. E disse, olha, Pinheirinho, como meu pai achou, você tem que assumir a presidência do Cruzeiro. Eu soube que você é cruzeirista. Tem que assumir, porque o Cruzeiro vai acabar. E aí o meu pai, com aquela coisa, foi, assumiu e já de cara criou uma excursão à Europa. Primeiro time brasileiro a ir excursionar pela Europa. Há pouco tempo, um rapaz da Placar veio fazer um... Cem dias. Cem dias. De navio, né? Cem dias. Entre o céu e o mar. Esse é o título do Amir Klink. É, exatamente. Cem dias. Inclusive, jogaram em Israel. É, jogaram em Israel. Em Istambul. É. É, mas na chegada... E quem fazia cobertura, né? Deve ter algum jornalista. E chegam em Madrid. Primeiro jogo marcado já. Com o Real Madrid. Contra o Real Madrid, que era o melhor time de futebol do mundo. Puskas. Puskas. De Stefano. De Stefano. Todos aqueles caras fantásticos. Del Sol, né? E aí, cinco minutos de jogo, bola alta na área. E o de Stefano subiu para cabecear e, de repente, o Valtão mete o ombro nele e derruba. O zagueiro do Cruzeirinho. É. O zagueiro do Cruzeirinho mete o ombro e derruba o de Stefano. O jogo estava meio... A grama embarrada e tal. Tinha chovido antes. Os merengues branquinhos. E os merengues. O de Stefano levanta todo cheio de barro e diz assim... Atenção. Jô sou de Stefano de Madrid. E o Valtão mete o dedo na cara dele da mesma maneira. Ele diz assim... E eu sou o Valtão de Canoas. Ah, tem mérdia, cara. Eu sou o Ed Gle. E o curioso também, em relação ao pai. Olha o time aqui. Olha o time do Domingues, do Real Madrid. Domingues, Marquitos, Santa Maria, Paquim, José Maria Vidal. Olha o ataque. José Maria Zaraga, Canário, Luiz del Sol, Alfredo de Stefano, Ferenc, Puscas e Francisco Gento. Simples ver essa máquina. Zero a zero. O Canário era brasileiro. É? Foi comprado do América. Isso aí que impulsionou. Aí foi, alavancou a excursão para o resto dos 100 dias. O resto dos 100 dias. Foram jogando em vários lugares e terminaram com um saldo. E teve uma ironia dessa história. É o seguinte, é que o pai não pôde assistir o jogo. Ah, sim. Porque como ele tinha sido deputado comunista e era o generalíssimo Franco, que era um negócio terrível. E aí eles tinham essa informação e disseram que se ele descesse no porto de Barcelona, lá ia ser preso. Aí ficou embarcado. Ele foi para Nice. Foi para Nice. Ah, Nice. Onde continuou a excursão. Jogaram na França, jogaram em vários lugares. Isso, isso. E tiveram um saldo. Quem é o jogador do Cruzeirinho, tu lembra? Vamos ver aqui. O jogador do Cruzeirinho. O La Paz, que foi emprestado pelo Colorado. O La Paz, que foi emprestado pelo goleiro do Inter. Sim, porque fizeram uma... É, sim. O Fernando Cref, que emprestava jogadores do Grêmio também. Exato. Fizeram uma grande... Foi assim, foi impressionante. O Hofmeister era ponta-direita. Era ponta-direita. Era ponta-direita. Falar nisso, o Pauletti, não o Gilberto, o Roberto Pauletti, que diz que tu era um baita goleiro de Praiana. Será que o Roberto Pauletti é meu amigo? E que tu era... O teu apelido era Valdir Pérez, né? Tu é bem parecido com o Valdir Pérez, né? Menos pela técnica, mais pela falta de cabelo. Que era um goleiro careca. Sim, mas tu contou uma história que tu jogava no Praiano e daqui a pouco cai com a unha do dedo. Isso era comum, né? É? A gente tinha... Tivemos vários embates lá. Cortaram tua identidade quase. Quase. É, quase... Quase te fizeram o nuco. É, exatamente. É que era selvagem. Aqueles praianos eram uma coisa... Eu era goleiro, viu, Júlio? E o goleiro era o seguinte. O clássico do goleiro praiano, a primeira coisa que o cara tinha que aprender, porque era uma arte ser goleiro no Praiano. Porque era assim, quando tu agarrava a bola e caía no chão, a primeira coisa que o centroavante fazia era te jogar a areia na cara. Putz. Então tinha que saber isso. Já fechava os olhos. Pegava a bola, fechava os olhos, porque vinha a areia na cara. Então tu saía assim, que parecia... Um bife à milanesa. Era só uns buracos na boca, do nariz e dos olhos, assim. Estão conosco também a Andréa Ness, que manda um abração nele, que eu mandei pro Ivan. Andréa Ness. O modelo. Décio Azevedo, o Ricardo Silveira, o Leandro Fraga Pacheco, a Maria Isabel Krieger, a Maria Mara Figa, o José Pedro Cirotes, o Pedrinho Cirotes, que está conosco. Grande, Pedrinho. A audiência é qualificadíssima desde Santa Catarina. O Antônio Roberto... Esse aqui também tem um nome grande, né? Antônio Roberto Hordefreig Barata. Barata. Doutor Barata, comendador Barata. Comendador Barata. O Jaime Eduardo Machado entrou novamente. Aqui a Lindinha. Essa aqui é da casa. Lindinha Lutz. Ah, é. E aí, Lindinha, um beijo pra ti. E o Ivan e o Antônio Cury estão conosco. Mas o... Tu publicaste Milor Fernandes, Josué Guimarães, Luiz Fernando Veriz, numa época... Tu era uma... Tu começaste... Tu estava ali... Começou numa cozinha. Era uma cozinha. Começou pra fazer só o rango. E daqui a pouco surgiu... Qual foi o segundo livro? O segundo livro foi uma antologia brasileira de humor. Que foi aí que a gente começou... Foi aí que a gente conheceu o Milor. E o terceiro livro foi o Josué. Não, hoje nós vamos um pouco mais, hein? Estamos dando dois minutos ali. Nós vamos ter que ir mais uns dez minutos, pelo menos. Não vai dar tempo de contar nada. Mas aí foi o... Realmente, quer dizer, a LPM teve essa sorte, digamos assim. Mas o Milor é... Porque o Milor, por muito tempo, foi inacessível, né? E nessa época ele já era inacessível? Não. O Milor nunca foi inacessível. Porque o Milor era uma figura, assim, muito peculiar, né? Ele era... Três vezes eu tentei entrevistar o Milor e o Júlio. Eu não tenho nada interessante a dizer. Porra, se tu não tem nada para dizer, quem tem? É, ele tinha esse lance, assim. Mas a gente tinha vinte e poucos anos, vinte e três anos. Aí não tem medo de nada. Quando ele perguntou pra mim, a primeira vez que eu... Ele nos recebeu de cara. Agora, tu parece o Milor, o teu rosto está parecido com o do Milor, não está? É, é parecido. É uma honra. Mas, viu, aí eu cheguei e ele perguntou, que idade tu tem? Aí eu digo, vinte e três anos. Tu não tem vergonha de ter vinte e três anos? Sabe aquela coisa? Porque ele já tinha mais de cinquenta na época, né? Enfim, não sei se era ela, ele era de vinte e três anos. Eu tinha a idade do pai. E quando é que você sentiu? Você disse, esse troço dá para ganhar dinheiro, cara. Vamos, vamos... Nunca. Nunca? É um reclamão lá. Ah, não, mas os caras choram. Choram, né? Depois que eles estão em frente grande, aí eles dizem, ah, aquilo lá não dá, é maluco. Mas vocês já passaram por essa fase dessa época da crise grande, talvez a maior delas, de 92, 93, quando surgiu depois o Pox. Teve uma fase do mangá? Teve uma fase que ele ganhou dinheiro, ele dizia assim, você não quer mais saber de ler o original, eu vou produzir livro para colorir. Você não me dissesse isso. Não, nós e todas as igrejas. Inclusive, tu desenhava os desenhos, fazia? Fiz vários livros, fiz vários livros. Para colorir. A febre passou? Passou rapidamente, foi uma... Três anos, talvez. Não, que três anos, foi seis meses. Seis meses? É, 2015. Isso aí está na... Mas começou na Inglaterra isso, não foi? Estão nos corações e mentes de todos os editores. É, muito dinheiro. Os grandes editores. Porque vendia-se em milhares de livros. Era milhares, milhares, milhares. O que se deve a essas febres? Foi uma febre internacional. Mas começou na Inglaterra, não foi? Mas começou na Inglaterra. E foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Mas assim, a ciência dizia assim... E assim como foi, passou. Pois é, mas não tem como entender como é que acontece esse fenômeno. São dessas coisas que não tem como entender. Por que aconteceu? A gente tem que se conformar. Não dá para entender. Não tem explicação. Aí, um amigo meu... Por que, de repente, você pinta e depois não pinta mais? Pois é, num tipo de debate como esse, que as pessoas não compreendiam por que um fato acontecia, estava num grupo, aí um velho amigo, que não tinha dado uma palavra até então, disse assim... Não duvidem do cavalo celeste. Então foi um cavalo celeste. Veio, veio, vai. Livros. Foi embora. Existem certas coisas que estão... Nesse nosso negócio, então... Tu imagina o seguinte, Júlio. Tu que é editor também. Tu imagina se a gente soubesse... O que vai dar... Um cassino. É. Tu acha que alguma vez na vida... Por exemplo, o livro Sapiens, que Deus, nosso Senhor, na sua infinita bondade, colocou nas mãos da LPM Editores, esse livro estava na mão de todos os editores brasileiros. Ninguém quis. Ninguém quis o livro. É. A gente teve o livro por uma quantia irrisória, perto do que vende o mercado. Aliás, pelo que eu... Se não me engano, o primeiro contrato que vocês fizeram com o Woody Allen, com o agente do Woody Allen, foi 500 dólares. Foi 500 dólares, exatamente. Porra. Foi 500 dólares. Troço imaginável, né? Então a gente não sabe. Tu não tem assim... Não existe uma lógica nesse negócio que diga assim... Não, esse livro vai ser um cassino. As vezes a gente acha que vai ser e não é. As vezes tu acha que não vai ser e é. Tu deve ter recebido 200 mil visitas. Tu tem um original que esse aqui vai acontecer, não sei o quê. 220 mil. É. Eu tenho uma grande ideia. Não tem ideia que tu já não tenha tido. Já não tinha testado, né? Não sei. A minha me aparece toda hora assim... Ah, eu quero... Cara, eu tive uma ideia de fazer uma revista. Antigamente eu ouvia o cara bastante tempo. Hoje eu já dizia assim... Só para atalhar a tua conversa. Quem vai pagar a conta? É, exatamente. É porque existe esse espírito de fundação. É, de criação. O senhor acha que uma editora é uma fundação. Que de repente tu faz um livro... Eu não sou comendador. Que não tem fins lucrativos. Eu não sou comendador. O meu título aqui na editora é o próprio otário. É. O próprio otário. É. Todos os outros. A Maria Isabel Kringer diz assim... Uma delícia rever essas forças que fizeram... E ainda fazem a diferença. Olha aí, vocês estão... Estão... Esses meninos antenados com suas histórias interessantes... Inteligentes, criativas... Versus a minha herança... A minha herança de um pai... Profissional liberal preso em 64. Me influenciaram a ser uma comunicadora social. Maria Isabel Kringer. O Gilson Stork está conosco também. O Daniel Soares, desde lá de Tampa... Está conosco. Nós temos uma audiência internacional. Márcia de Azevedo, Bastian, conosco. Nós não falamos ainda de algumas coisas... O pintor e o cozinheiro. Tu pintas alguma coisa? Não. Os pincéis da sua mão? Eu pinto o sete. Só o sete. Tu cozinhas alguma coisa? Não. Não? Não, cozinha sim. Ovo. Para matar a fome. Matar a fome. Mas sem ambições... O miojo lá vem assim. Gastronômicas. Como é que começaste a pintar? Desde criança? Desde Guri, como dizia. Desde Guri? Aquele alegre tenso. É. Mas eu... Olha, Júlio... Eu posso dizer o seguinte... Que tudo que aconteceu na minha vida foi por acaso. É. Porque o normal seria eu ser um arquiteto. Até aquela história de que o acaso te encontra trabalhando. É, exatamente. Aliás, essa era a teoria do Milor Fernandes. Mas que ele tinha uma teoria que ele acreditava profundamente, que ele dizia o seguinte, que é a teoria ocasional da história. Que tudo é por acaso. Por uma coisa, às vezes, tu, em vez de ir à direita, tu entrou à esquerda e encontrasse o fulano que te disse não sei o quê e muda a tua vida. O Luiz Fernando Henrique tem um texto que diz assim, e se? E se? E se naquela tarde eu não tivesse ido àquele café? Porque tem uma fábula só que eu, como pintor, eu nunca... Eu me criei no meio de grandes desenhistas, como Edgar Vazquez, por exemplo, Betinho Prado, que eram tudo artistas fantásticos e tal. Joaquim Fonseca? Não, mas não, isso aí não era da minha atuação. Eu estou dizendo lá na faculdade. Ah, sim, na faculdade. Na faculdade de arquitetura, no colégio de aplicação. Eu lembrei do Joaquim por causa do Luiz Fernando, naquele traçando. Então, eu desenhava, mas eu nunca quis me ombrear com esses caras, que eram todos... E eu pintava e tal, num apartamento que eu tinha alugado ali na João Teles. E tinha uma amiga minha, que era secretária de um lugar que eu frequentava lá, uma escola de inglês, que de vez em quando ia lá no meu estúdio e tal, e via os meus quadros. Aí, um belo dia, ela chegou para mim e disse, olha, vai ter um concurso de pintura, vai ter um salão no MASP, em São Paulo, promovido pelo Instituto Brasil-Estados Unidos, que era onde ela trabalhava. Eu digo, tá, e daí? E daí que tu tem que escrever os teus quadros, pô, os quadros bacanas e tal. Eu digo, tá louca. Aí ela chegou... Porque estava para o dilatantismo. Aí ela chegou e disse, não, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou escrever, eu pego os quadros, ela foi lá, pegou três quadros meus e mandou para o salão, mandou lá para o... para São Paulo. E um belo dia, eu recebo um telefonema aqui do Museu de Arte de São Paulo e tal, tem aqui o Salão do Jovem Artista, e tu fosse premiado com o primeiro prêmio que tu vais dividir com o Ricardo Van Steen, que é um baita do artista gráfico aí, até hoje. E eu não acreditava, né? Eu digo, pô, não acredito mesmo. Pensasse que fosse o Pedro lá do Balaúcio. Eu quase quis considerar que não é um equívoco. E aí, a partir daí, então, eu recebi um convite para fazer a exposição e aí começou. Tu ganhaste mais dinheiro na vida pintando ou editando? Eu? É. Eu não... Olha, eu sobrevivi, cara. Eu acho... Mas tu entrega, entrega ele. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que com as duas atividades, ele obteve um dinheiro incalculado. Incalculado. É verdade. E tu ganhaste mais dinheiro advogando ou cozinhando? Olha... Não, eu acho... Difícil, qual ganhou mais? Não, eu acho que tu já tem aquela Mercedes clássica, não? Não tem? Tem, eu tenho. A Mercedes clássica. Qual dela? Ah, clássica. A clássica, aquela? 72, 72. Não, eu tenho uma antiga e tenho umas outras. Tem que ver o seguinte, que o profissional liberal e o artista, um apresentador com o renome como anônimos e tal, é uma coisa assim, que é evidente que a fortuna acompanha o talento, não é? Agora, eu que sou um empreendedor, que sou um empresário, digamos assim... Que aposta nas coisas. Que nós trabalhamos nesses 40 anos com inflação de 80%, cinco moedas. Plano cola, plano pressa, plano... Pessoal também não está fora disso, para ver? Claro. E eu também não estou fora. É uma... Mas é uma prueza, não é? A gente conseguir sobreviver como empresa, estou falando. É uma façanha. Como empresa, num meio insalubre, como é o meio... Editorial e comunicação, tudo. É, impressionante. Esse negócio... Quando, às vezes, eu vou numa faculdade e tal, fazer uma palestra e tal, e quando eu falo, assim, para os jovens, essa coisa das cinco moedas, ninguém consegue entender uma inflação de 40% ao mês. Não, teve 80% ao mês. 80% ao mês. Não dá muito entender. No final do governo, sabe bem. O problema é que o livro não tinha preço, tinha letra. Era... XAP. A gente fazia duas vezes por dia um reajuste no livro AB. Porque se tu botasse, escrevesse o preço, no outro dia já tinha que botar fora. Então, era livro AB, BC, CD. Eu não... Isso aí foi... Qual o prato que tu mais... Quanto tu vai cozinhar para ti? Para ti e para a Lindinha? O que tu gosta de cozinhar? Eu vou te dizer o seguinte. A Linda cozinha. É, a Linda cozinha. Pois é, tem essa difamação de quem cozinha... Mas não é difamação. A Linda é uma grande cozinheira. A Linda é muito forte. E essa, além de ser uma linda mulher. Tem uma parte, por exemplo, em matéria de doce, ela me bate assim com... Ela é realmente uma especialista. Eu não conheço ninguém que faça doce melhor que a Linda. E ela... Mas ela vai por outros caminhos também, coisas salgadas e tal. E o que tu gosta de cozinhar para... Mas eu... O que eu vejo é o seguinte. O Schwartzman dizia... O Abraão Schwartzman dizia assim... É o Abraão Schwartzman. Ele dizia assim... Quando os anjos vão tocar na igreja, eles tocam... Pá. Quando eles chegam em casa e querem se divertir, eles tocam Mozart. Olha aí. Uma vez eu entrevistei um grande cozinheiro e ele disse assim... Caramba, o que eu gosto de comer, cara? Arroz com... Sardinha. Porra, arroz com sardinha. Não, eu vou te dizer o meu prato favorito. Meu prato favorito é pegar uma... E é um prato muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. É o mais difícil que eu conheço. Ovo frito. Ovo frito. É, não é fácil. O ovo frito, aquele que fica com a borda... Queimadinha. A borda queimadinha. A parte branca. Redondinha. E a gema redondinha. E a gema molha ainda. Ela não pode... Porque tem que queimar tudo por fora e manter a gema mole. Isso é uma coisa terrível. Não sou obrigado a ouvir. É, não, é isso. Está certo. Está certo. Não, tem outras coisas. Eu sempre recolho nesse período todo aí, que eu me mantive aí. Tá, mas qual é o prato que tu gosta de fazer? Não, é o ovo frito. É o ovo frito? Tu come só o ovo frito? Não. Chegue em casa, hoje eu vou comer o que eu quero fazer. Tu faz o ovo frito e fica com pão? Não, não. Eu posso fazer. Por exemplo, um filé. Eu gosto de um bom filé, assim. Hoje o filé... Hoje em dia, o filé é quando tem que trocar para um terreno. Não, eu gosto de carne. Eu gosto de carne. Gosto... Enfim. E o ovo frito. E o ovo frito. Não, é que é muito difícil, é muito difícil eu dizer assim, realmente... Não gosto. É, eu gosto de massa, por exemplo. Massa é uma coisa... E tem alguma coisa que tu não come. Tem um amigo meu que tu não come berinjela de jeito nenhum. A berinjela é muito difícil para mim. Eu acompanho o relator. É, o relator. Qual o livro que tu... Os livros que tu mais gosta, que tu já lêsse três, quatro, cinco, dez vezes na vida? Ou tu não lê mais? Eu leio muito. Mas lê por obrigação ou... Eu leio por obrigação e... Enquanto tu quer ler para... Eu leio por obrigação e leio como lazer. Mas o grande lance é quando a obrigação... Viga lazer. Viga lazer. Viga pra zero. Mas quando chega em casa e quer ler... Quando quer ouvir Mozart, o que tu lê? Ou o autor? Eu gosto de ler poesia. Eu gosto de ler policial. Policial. Grandes policiais. Adoro. Os clássicos, o... É, o Raymond Chandler, por exemplo. O Chandler. O André Camilleri, agora, que a gente vai publicar, inclusive. Que é aquele grande... Diz que tem um romancista policial muito bom no Rio de Janeiro. Que é o médico. É um médico. Escreve romancistas policiais muito bons no Rio de Janeiro. Daqui a pouco não se... Tem vários. Tem muita gente que escreve policial bem. Agora, o detalhe aí, por exemplo, de... Sim, mas não. O que me ocorre... Uma coisa que me ocorre aí é que nós tivemos... O Conan Doyle, não. Também. É, o Sherlock Holmes. Que nós tivemos o privilégio de lançar no nosso programa alguns que se tornaram clássicos. Por exemplo, a galinha escabelada. Sim, eu já fiz esse. Galinha escabelada. Já fiz esse. A costela no envelope. Eu já fiz também. Pois é, são coisas assim. Isso aí é uma coisa que a gente procura muito. Esse costela no envelope, até o Ivan sabe fazer. É. Bota a escabelada para dentro, crampeia, bota óleo em cima e deu. Eu sempre tive medo que pegasse fogo. É, eu também. E a simplicidade das coisas, dessas receitas e o efeito que elas fazem. Quer dizer, qualquer Pinheiro Machado chega ali, faz essa receita e faz sucesso. Cara, nós não falamos ainda sobre o Breno Caldas. Tem algumas histórias bem interessantes do tempo que tu foste colunista da Playboy, da Gazeta Mercantil. Redator-chefe. Redator-chefe da Playboy. Tu foste da Placar, da Quatro Rodas. Tem história pra caramba. O Ivan já fez mais de 1.500 capas. Capista, né? Exatamente. Sabe que as capas da revista, da presa e advertides, das coisas, sou eu que faço. Então, tomou mais ou menos um taco a taco. Às vezes eu dou pro, como é que é, o diagramador, o desenhista gráfico, dá uma ajeitada, né? Às vezes uma manha que eu não sei fazer no Photoshop, mas a ideia, a capa, eu sempre faço. Porque é filho, não. É quase um filho que tá nascendo, né? É, no começo foi pela necessidade. Depois foi pelo prazer. Não, é que de repente tu vai fazendo a cara da editora. Isso, isso. Então, a editora tem um padrão estético, digamos assim. Mas eu tenho também, eu tenho a humildade de reconhecer muitas capas que eu não consigo fazer. Que não é pra mim, que não é pro meu estilo. Aí a gente contrata capistas de fora. Por exemplo, a LPM publica mais de 100 livros da Agatha Christie. Que as capas são maravilhosas, são incríveis as capas. Que são capas vintage, que a gente compra diretamente lá. Aí é a ilustração. Em Londres, do pessoal que produz. Então, a nossa capa é exatamente a mesma capa que sai lá na Inglaterra e tal. E assim tem muitos livros. Tu é rato de livraria? Eu? É. Eu sou... Não, ele é gato. Eu sou... Ele atualmente é gato de livraria. Gato velho, né? Dormindo em cima do saco. É, gato. Não, porque, por exemplo, vai a Paris. Não, eu vou lá na Shakespeare. Ou já não vai. Não, eu vou, claro. Total. É. Porque o trabalho, né? Sim, mas aí... Eles estão trabalhando. Eu vou numa livraria, eu estou olhando os livros para ver o que saiu fora, principalmente. Tem livro que tu... Obviamente, vocês escolheram uma linha e tal, mas teve um momento que vocês fizeram um livro para colorir naqueles seis meses de 2015. Fizeram mangá e tal. Mas tem livro que tu diz assim, não, eu não publico isso. Por exemplo, eu resisti ao longo desses 25 anos aí de fazer uma revista de colunismo social, de fotinho e oba-oba. Não, é óbvio que a gente tem... Mas tu não faz... A gente tem uma... Autoajuda? A gente tem... Não, isso aí não tem nenhum problema. É? Bem? Claro que não. Fazemos, sim. É? Por que não? Self-help. Autoajuda, inclusive, para ajudar o editor. Não, a autoajuda é muito amplo o espectro, né? Tu tem livros sérios, tu tem livros bons, de pessoas que... O que que tu não publica, então? Ah, eu não publico... Eu acho que é questão de qualidade, né? Eu acho que é um... Não é, isso aí não é assim como é. É óbvio, por exemplo, um livro de um fascista eu não vou publicar. Do... Por questão de princípios, entende? Nunca. Mas se alguém quisesse contar a história do Generalíssimo Franco, a história do Salazar... Agora, a Nova Fronteira, o meu querido amigo Sérgio Lacerda, publicou aquela grande biografia do Hitler. E aí, ele não é nazista. Mas o pai dele chegou no tempo de ser fascista, então. O pai dele. Aí o problema dele. Não, mas... Eu estou botando aqui, ó. Estou encostando aqui. Não, mas eu acho que o Ivan... Eu acho que ele está certo. E eu faço um paralelo, um pouco, que eu digo o seguinte, quando a gente vai fazer uma receita, por exemplo, não tem nada, não tem... Tem coisas que eu não gosto de comer e que a gente faz o programa tranquilamente e apresenta. Mas é aquilo ali que é o que vai dar certo, né? É que, ó, o Fabinho Grigotti está dizendo assim, ó. Eu gostaria da opinião do Anônimo e da Lindinha, dos doces da Artesanária e Doces Finos. Estão convidados para fazer uma degustação ali no Quinta Avenida Center, no segundo andar. Eu estive lá ontem. Comprei. Ô, Fabinho, eu não fui só degustar, eu comprei. Porque se não o pessoal pensou que é só jabá, não tem jabá aqui. Infelizmente, né? Eu até gostaria de ter um jabá, mas não tem. Mas a Carla Grigotti faz uns doces maravilhosos, doces finos para eventos, né? Claro. Muito bom. Não, mas isso aí vai receber a nossa visita, sem dúvida, com grande prazer. O meu prato favorito é sopa. Que tipo de sopa vai? Tu gosta de sopa? Vocês gostam de sopa? Joélio Petró, está dizendo. Eu gosto de sopa. É? Principalmente em Paris. Ah, tá. Depende de onde, né? Sopa de cebola. Ah, sopa. É maravilhosa. Onion. Onion. Eu também gosto muito de sopa de cebola. Eu não gosto. Eu gosto da minha canja. Minha canja é infalível. Minha canja cura até dor de amor. Luciana Oliveira. Garcia Rosa é o escritor psicanalista carioca. Garcia Rosa, é isso mesmo. Ah, Garcia Rosa. Exato. Acho até que é com Z, se não me engano. Não sei. O Leandro Fraga Pacheco e o Vitor Raskin. Tá sabendo? Ah, tá sabendo que eu comprei. Não, porque eu tô sabendo. A família que eu estou sabendo que eu comprei. Não só. Vitor Raskin conosco. Gugisata, aqui nós já passamos 20 minutos. Nós tivemos um programa antes de iniciar o programa, porque eles são uns convidados tão bacanas, tão queridos, que eles chegaram quase uma hora antes. E a gente ficou fazendo um programa antes, né? Esse é o programa que tinha que ter sido gravado. Tá uma boa conversa. Não, tá boa. Conta, pra finalizar, aquela história de que tu tinha uma colaboradora, uma cozinheira, uma auxiliar que fazia teus molhos, te auxiliava a fazer os molhos. Assumiu, um dia assumiu. E tu tá na independência ali e vê que ela entrou no ônibus. Como é que é essa história? Ah, não. Pois é. Foi num... Ela... Não, ela saiu. Ela saiu. Ela saiu. Eu não sei porquê, mas ela se afastou, assim. Pediu demissão? Não, ela se afastou e... E tempos depois... E eu fiquei sempre com aquela coisa, assim. Pô, tem que encontrar, não sei o quê e tal. E um dia eu tô caminhando pela Otávio Alves, que eu morava ali na Vicente da Fontoura, e eu tô vendo e vejo passando, assim, um ônibus. Vejo passando um ônibus e ela sentada no ônibus. Dona Lígia. Aí eu chego assim e digo assim... Lígia! E ela olhava pro lado. E daqui a pouco ficou aquela coisa. E o ônibus vai largando, assim. E eu saí correndo ao lado do ônibus. Para o ônibus! Para o ônibus. Lígia, desce! E ela desceu na parada. Desce na outra parada que eu vou te esperar. Aí eu disse assim... Olha, Lígia, eu queria ver se tu queria voltar a trabalhar. E ela era realmente uma grande... O teu turnover é muito grande? O turnover é muito... Empregado é um problema na tua águia, não? Não. Tu já correu atrás de um ônibus de um... Vários. É? Volta! A gente trabalhou com muita gente, né? E aí não é com empregado, com colaboradores. Sim, é. Da rede. É, é muito... Esse talvez seja o grande saldo desse tempo todo, né? Desses 40 anos, né? Do tempo de... Olha as pessoas que a gente conviveu, e, né? Desde Milor Fernandes, a Peninha Bueno, a Josué Guimarães, enfim, Escrier, enfim, tanta gente de tantas cabeças diferentes. Quem mora em Porto Alegre e quer um dia conversar com o Ivan, quer ver o que o Ivan recomende pessoalmente o livro para ele, o endereço ali é Barreto Viana, Olavo Barreto Viana, né? Número da tua livraria. É... Félix da Cunha. Ali é Félix da Cunha e Olavo Barreto? Não, Olavo Barreto Viana termina na Padre Chagas. Aprenda, Porto Alegre. Não, mas eu acho... Ah, ali é Félix da Cunha, então. Isso, começa, vai até, é uma coisa maluca, uma rua de... De 50 metros. E aí, aí termina na Padre Chagas e aí começa a Félix da Cunha. Mas o... É Félix da Cunha o quê? 11h67. E tu tá lá todo sábado, todo sexta-feira? Geralmente de tardzinha. De tardzinha. Um... Saio da editora e passo. Um livro que tu possa recomendar? Um livro, tá? Tem mil livros. Um apartamento em Paris. É? Quem é de quem? De Guilhom Musso. É um cara que vendeu 30 milhões de livros na Europa. E o que é o livro? O livro é um thriller, assim, um policial. O livro pra... O apartamento em Paris. É. A RPM publicou isso. Publicou isso. E é Pocket? Não, não. É normal. Um alentado. Não, uma coisa que eu queria dizer aqui, muito importante, que eu sempre falo, que o sucesso do Anonymous Gourmet se deve, principalmente, à equipe que nós temos. Nós temos uma equipe que a Márcia, irmã da Linda, a Linda, o Alarico... Tá grande o Alarico, hein, cara? E a Alessandra, que trabalham junto conosco. E todos são pessoas, assim, que a gente está sempre inventando junto. E é um clima, assim, que vem de muitos anos. Olha, eu faço minhas as palavras... É equipe. É equipe. É equipe. Não existe... A grande sabedoria é... A equipe da LPM é uma coisa impressionante, né? É uma empresa que é comandada por mulheres, né? E eu e o Lima... E nem a revista pressa. A revista pressa comandada pela mulher. Mulheres mandam em tudo, mandam em nós, fazem o que bem entendem. O Daniel Soares, lá de Tampa, meu amigo lá da... Foi gerente de tecnologia da Gerdau, lá em Tampa. Ele tem uma pizzaria lá agora, depois que se aposentou. Alguma influência da onda vegana na culinária brasileira ou ainda não é representativo? Ah, eu acho que não é representativo. Não, não. Tudo tem que ter carne, né? É. Proteína. É muito importante. E hoje mais... É, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que não tem nada a ver uma... Eu acho que não é super importante a coisa do vegetarianismo, porque tem muita gente vegetariana, né? Então, inclusive eu acho, é uma crítica que se faz hoje, eu sei que a minha filha é vegetariana. E eu vejo assim, por exemplo, os restaurantes não estão preparados para isso, para essa onda, para esse monte de gente que está se tornando vegetariana. E agora vai ter mais gente ainda com o preço da carne, o cara vai ser obrigatório mesmo. É, eu entendo. Então, tu não tem prato, assim, a variedade de pratos que não tenha carne, né? Flávio Dutra conosco, o Vitor Raskin, já falei, Luiz Schreiner, Douglas Russo. Luguisada, vai ter que fazer mais uns dois programas, vou ter que convidar você outra vez aqui. Nós tínhamos que fazer um programa inteiro sobre o Breno Caldas. É isso aí. O Breno Caldas foi, talvez o maior, talvez não, acho que o maior ícone da comunicação do Rio Grande do Sul, da imprensa do Rio Grande do Sul. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Um homem, assim, que ele ofereceu a sua vida e a sua fortuna, inclusive, para tentar salvar o Correio do Povo, num momento, assim, muito difícil. Ele deu esse exemplo, assim, ele era... Tudo que ele tinha, ele botou... E ele dizia sempre o seguinte, o Correio do Povo me deu tudo que eu tenho e eu vou dar tudo que eu tenho para salvar o Correio do Povo. O Zé Antônio fez inúmeras noitadas de gravação, movidas a uísque, lá no Belém Velho, Belém Novo, no Agado, que agora parece que está para sair um condomínio lá, não sei se vai sair alguma coisa lá. E tem várias, não sei quantas horas de fita tu tem gravado. E fez um livro, né? E fez um livro, fez um livro do Breno. Mas o livro é 10% do que ele... É, claro. Dá para fazer 10 livros. Sim. Imagina que dá para fazer quantos programas falando sobre o Breno Caldo. É, ele... Eu digo o seguinte, ele foi a figura mais impressionante que eu conheci na minha vida. Eu tenho já 70 anos de idade e eu não conheci um outro homem parecido. Com a inteligência dele, e eu entendi, convivendo com ele, por que o Correio do Povo se tornou o que foi. Chegou a ser a ser? Sim, o Correio do Povo era... Se não saiu no Correio, no Correio o Papa não morreu. Exatamente. O Correio não deu, o Papa não morreu. Muito obrigado. Quero te agradecer. Essa elegância aqui é só do irmão mais velho. O irmão mais novo é sempre assim, né? Ele está elegante. Um homem do povo, não? Também. Um homem do povo. Ele está exagerando. Desde quando foi a primeira borboleta? Não, ela é coerente. Eu já trouxe várias borboletas. É, isso aí. Tu é adicto de borboleta do Gleipon, que tu usou a primeira e tu não viciou? É, o negócio é o seguinte. Eu queria dar ao ato de cozinhar uma certa dignidade. Uma distinção. Uma distinção, exatamente. E eu achei que aquele... Primeiro, o cara vai botar uma gravata assim, a gravata pode cair dentro da panela. E essa gravata aqui, ela não vai acontecer nada com ela. Ela vai ficar firme assim. E é um negócio de respeito. É quase um bandeireiro do Xamburgo da culinária. Obrigado. Fiquem conosco. Compartilhem com os teus amigos. Fala do Valvulado. Segunda-feira tem mais uma dupla de irmãos que nós estamos trazendo. Só uma coisa. Voltaremos. Mais do que nunca, né? Obrigado. Obrigado. Porra, cara. Dá pra fazer duas horas.